Fala galera, eu vim passar rapidinho aqui antes do vídeo só pra te contar um segredo. Existe um guia pra você aprender de uma vez por todas como você vai chegar no diamante em 90 dias. Eu já usei esse guia e eu cheguei no mestre basicamente com uma semana do diamante 5 ao mestre com 80 de PDL. Mais de 4 mil pessoas já conseguiram subir de elo com esse guia. E você pode ver também aqui na página que tem diversas pessoas que também já conseguiram subir de diversos elos variados. Pra você saber um pouco mais, tá aqui no primeiro link da descrição. Fala galera do YouTube, como é que cês tão? Tô começando mais um vídeo aqui pra vocês e no vídeo de hoje a gente vai tá dando uma olhadinha aqui nos campeões mais fortes do patch 8.21 pra você aí que tá subindo de elo. E mano, tem mais alguns dias pra você subir de elo, então fica atento aí que eu vou te falar só campeão top aqui pra vocês, beleza? A gente vai pro vídeo já começando pelo Victor Top, galera. É um dos melhores campeões atuais pra você jogar, principalmente no Rayella. Ele é o campeão mais difícil de jogar, não é o campeão fichinha não. Eu atualmente tô acompanhando um cara na Panda TV que o cara é sinistro, ele é um chinesinho lá e ele tá com o Challenge com 830 e poucos lá PDL. E ele só joga de Victor. E dá pra ver claramente quais são os pontos fracos e os pontos fortes do campeão. Ele não aguenta muito a troca um V1 no começo. Se você for de uma Riven, por exemplo, uma Fiora, um Aatrox, contra ele é muito difícil ele segurar. Mas claro, se você não conseguir bustar ele, conseguir matar ele muito rápido, ele vai virar com tudo em você. Ele vai ficar dando no Qzinho, vai ficar te dando um pouco. É um campeão assim que você precisa tomar cuidado no começo do jogo. Mas claro, se você conseguir crescer no jogo, for fazendo seus aprimoramentos, no primeiro no Q, depois no E, você fica muito forte. Você vai escalando cada vez mais. E esse cara que eu tô falando pra vocês, ele carrega a maioria dos jogos que ele joga na China só de Victor no top. Ou seja, o cara é Challenge aí e tá abusando muito do Victor com essa nova build de Cleptomancia. Porque você também fica escalando quando você fica acertando o cara, pega um pacotezinho de Gold League e já te deixa uma vantagem muito sinistra. Próximo campeão a gente tem o Aatrox também, que é um ótimo campeão. A gente vê bastante aí o Aiel jogando com ele. E se destaca muito, né? Praticamente a Riven 2.0, já que eu lembro bastante que tinha muitos Smurfs que o pessoal gostava muito de jogar de Riven pra subir de elo. E hoje atualmente o pessoal joga muito de Aatrox. Ele é um campeão que tem um kit muito completo, principalmente pra você que tá visando campeões pra fight. Já que você joga muito bem uma fight, você luta muito bem. Eu recomendo que você pegue o Aatrox. Você consegue lutar, você ganha uma velocidade de movimento pra chegar numa fight e explodir todo mundo. É muito de boa. Principalmente pra você, quando inverte a rota aí, você fica um pouco apertado. Mas um 2x1 é muito tranquilo com o Aatrox, dependendo dos itens que você tiver. E se você tiver passivo, você vai se regenerar, vai ter um tempinho pra se reposicionar. Principalmente numa fight que estiver estourando, você quiser agressivar demais. Você tem essa passiva aí que funciona muito bem nas fights. Indo pros campeões secundários, a gente tem o Urgot, o Sion e o Jax. Galera que tá fazendo bastante o Sion suicida. Ainda tá valendo a pena você fazer, mas claro mano, ver se fazer a estratégia direito. Abusa da estratégia, porque tem muita gente que tá fazendo de modo errado. Acaba que não consegue nem chegar na torre do inimigo e já morre. Aqui no canal tem uma gameplay que eu fiz de Jax, que eu joguei contra um Sion, que ele tava tentando fazer isso. E eu mostrei basicamente como é que você faz pra jogar contra um Sion suicida. Você não vai deixar com que ele chegue na sua torre. Porque, por exemplo, se você aperta muito o Sion e consegue um 2x1, ou você sabe como é que você vai se posicionar, ele nem vai conseguir chegar perto da sua torre. Por mais que ele morra, nem quando ele estiver morto ele vai conseguir chegar perto da sua torre. Então, eu recomendo o Sion, Jax e o Urgot como secundários pra você picar aí. Nessa lista, galera, eu decidi colocar campeões secundários, porque tem muita gente aí que acha que o campeão que ele joga não tá na tier list também, ou que não são campeões tão up. Então, eu tô colocando mais campeões, 2 campeões principais e 3 campeões secundários, pra ter mais chance aí de ter mais campeões na tier list e mais campeões pra vocês se especializarem. Indo pra jungle, a gente tem a Thalia, que é um ótimo campeão. A gente vê o Minerva spamando, spamando Thalia. A gente vê diversos jogadores spamando Thalia. Porque é um campeão que se dá muito bem contra os campeões do meta, que é Kain, Kha'Zix, Xin Zhao, Graves. Ela tem um controle muito grande, ela limpa a jungle muito bem. E o gank dela é muito efetivo, principalmente quando ela consegue acertar um slow com o head. Ela consegue trazer todo o combo com o daba, ela consegue puxar o cara pra trás. E é um burst muito grande, ela consegue também chegar a se reposicionar muito bem com o R. E, importante, ela consegue controlar os objetivos. Ela pode fechar ali a parede no covil do barão, no covil do dragão. Ela fecha uma torre, ela consegue fechar num gank. É um campeão excepcional, principalmente na jungle. Por isso que ela tá se destacando tanto. Eu recomendo aí você treinar um pouco e jogar com a campeão, que é um campeão muito divertido e que vale muito a pena. Outro campeão também que é muito bom é o Xin Zhao, que é um campeão mais corpo a corpo. Se você quer um campeão que consegue já acelerar o jogo desde o começo do jogo. Normalmente ele ficou famoso pelos ganks level 2, que você pega o head bem rápido e já vai pra rota do top ou pra rota do bot. Pra buscar um gank bem rápido e já conseguir deixar sua bot lane forte, você forte ou top lane forte. Pra você já acelerar o jogo da forma que você pode. E lembrando que em Xin Zhao, quando você entra na luta, você já outra, você consegue arrastar os caras. E você fica invulnerável por um tempo. Ou seja, você consegue se destacando ali, batendo, batendo, batendo. E você fica invulnerável, então é um campeão muito bom. Principalmente pra você que tá visando o campeão pra acelerar o jogo. Pra campeões secundários, a gente tem o Kayn, Kha'Zix e Graves. Também são os campeões que normalmente não saem do meta, né? São ótimos campeões também pra você jogar. Lembrando que Graves ainda tá bem forte. Tem essa diferença entre os outros jungles, porque ele consegue ter um range a mais, né? Então é bem complicado você chegar nele. Indo pro mid, a gente tem a Ari, que também é um ótimo campeão. Pra quem aí que é um campeão de Clearwave rápido, né? Consegue limpar muito bem. É um campeão que, se você dominar ele, você consegue brilhar na partida. Principalmente com o Rommings. Ela tem o R, que ela se posiciona muito bem. Ela pode iniciar uma fight já eliminando alguém com R, Charme, Q. Seguindo todo o seu combo aí. E lembrando que você não demora pra escalar. Você tem uma lane phase muito de boa. Lembrando que o seu potencial aqui é buscar algum solo na lane. Ou você dá Romming bastante. E lembrando que na fight também você pode explodir qualquer um. E você se reposiciona muito bem também. Outro mid lane que a gente tem é o Kassadin, que ao contrário da Ali, né? Ele não tem um Clearwave muito bom assim no começo do jogo. Na verdade o Kassadin não é tão bom assim no começo do jogo. Já que você pode, sim, spamar o seu Q e tentar buscar um solo no começo do jogo. Mas é bem complicado. Eu recomendo que você escale com o campeão, chegar até 11 minutos do jogo. Você já vai estar bem grande com dois R's aí. Dois pontos no R. Você já vai conseguir dar um pouco mais de dano. Você já vai conseguir ter mais gap close com seu ultimate. Com todo o seu combo. E vai ter mais mana pra isso. Principalmente se você for roxar a gota ou o bastão das eras. Os campeões secundários da mid lane a gente tem a Irelia, o Talon e a Leblanc. São campeões também que é muito bom mais pro low elo. Que você não precisa tanto de mecânica assim. Já que são campeões de burst. Você consegue burstar os caras muito fácil com o Talon. Principalmente. O pessoal ele não consegue jogar muito contra o Talon. Porque é um campeão muito chato de se jogar contra. Principalmente quando você está com um campeão squished. Tipo Nami na bot lane. Você está com uma Lux no mid. Um Irelia, um Saul. Porque você consegue ter um gap close desses caras. E você elimina eles muito rápido. Principalmente se você conseguir fazer o combo bem rápido. O cara nem clica basicamente e já morreu. Obrigando eles a fazer zona de primeiro item. Ou seja, levando muito mais tempo pra eles escalarem com o campeão. Indo pra bot lane a gente tem a Kai'Sa também. Que é um dos campeões que não sai do meta tão cedo. Todo mundo está usando ela. E a Riot está de qualquer forma tentando balancear a campeã. Trazendo nerfs. Trazendo qualquer coisa. Pra ver se para essa campeã. Mas galera, é um campeão assim. Que dependendo do campeão de suporte que você estiver jogando com ela. A sinergia vai ser muito grande. Por exemplo, Thresh ou Nami. São campeões que dão um pill pra ela absurdo. O Thresh consegue proteger ela de uma forma. Consegue além dela ter o R pra se reposicionar. Ela tem a lanterna do Thresh. Ou seja, a sinergia é muito grande. E ela consegue crescer muito no jogo. Claro, ela tem um potencial muito grande de kill em lane. Quanto também fora do jogo. Na hora que vocês forem lutar alguma luta. Qualquer coisa. Uma Kai'Sa forte ela destrói com a luta toda. Próximo a gente tem a Tristana. Que também assim como a Kai'Sa ela é bem parecida. Ela é um campeão mais agressivo. Você pode usar o W pra dar slow também. Estacar o seu E. E dar muito mais dano no campeão. Normalmente quem joga de Tristana gosta de jogar mais duo. Porque a comunicação ela é mais forte. Principalmente quando é um duo bot. Você sabe quando você vai pra cima. Por exemplo, uma Tristana e um Thresh. Você fala vai, vai pra cima. O cara já puxa pra trás. Você pula em cima. É um combo muito rápido. Você já consegue eliminar. Principalmente se a bot lane inimiga não tiver flash. Nas fights você pode explorar o range da Tristana que ela tem. E o dano também. Lembrando que se chegar no late game também ela brilha muito. Já que é um hyper carry. Pros ADC secundários a gente tem o Lucian, a Zaya e a Vayne. Lembrando que são mais campeões mid e late game. Principalmente a Vayne e a Zaya que são hyper carries. O Lucian nem tanto, mas claro que se você chegar no mid game. Bastante vantagem. O Lucian carrega o jogo solo. De suporte a gente tem o Trist. Como eu tava falando pra vocês. É um campeão com o kit mais completo atual. Pra você subir de ela. É um dos melhores suportes pra você estar jogando nesse meta. E assim galera. Você pode, como eu tava falando. Uma sinergia imensa com os ADCs atuais. Você consegue hookar os caras. Por exemplo, se você estiver jogando contra uma Nami. Você conseguir hookar uma Nami. É muito difícil da Nami sair viva seguindo todo o seu combo. Com R, com E, se for lá. É muito complicado você sair. Você consegue snobular. Você tem muita presença no jogo. Porque você pode estar fazendo a bota de mobilidade. Ou seja, você pode estar tanto no bot. Quanto no mid. Quanto no top. Bem rápido. Sem que o seu ADC perceba que você saiu. Próximo a gente tem a Nami também. Que é um ótimo campeão pra você. Que tá buscando um suporte pra jogar nesse meta. Você tem aí bastante peel. Já que a Nami você pode fazer bastante item. Como Turíbulo. Você pode fazer Solara. Você pode fazer Redenção. Além da cura que você já tem. Se você jogar muito bem. Saber como você acerta as skills. Se você acertar uma bolha de Nami. E pegar três caras. Você pode acabar com a fight. Ou seja, dá pra você sim carregar de suporte. Então eu recomendo demais a Nami. Indo pro suporte secundário. A gente tem Lulu. Rakan. E Alistar. Apesar do Alistar ter recebido um nerf enorme. Ele ainda vale a pena pra você jogar. Essa foi a tier lista desse patch 8.21. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, já sabe, deixa um like aqui. Se inscreve no canal que é muito importante. E até o próximo vídeo. Valeu!